Bom, nesse momento a gente se encontra no Bosse da Serra com o Bartôzinho, filho do Bartô Galeno. Um grande show aqui com o CT, inclusive, presente aqui nosso amigo Puc, Laércio. Bartôzinho, com a avaliação do show de hoje, você se surpreendeu, foi o que você esperava? Não, claro, surpreso, né? Muita gente nesse show do Bartô Galeno, papai. E tanto eu quanto ele ficamos surpresos. Já viemos de show, já, Terezinha, Piauí, Fortaleza, né? Foi puxado o final de semana pro papai. E a gente não esperava esse público todo. Foi um público maravilhoso, o público tava de parabéns, né? E o papai saiu daqui maravilhado. E amanhã tem mais, amanhã tem Juazeiro do Norte, mas aqui no Crato foi tudo, tudo de bom. Mas eu já tinha falado pra você, bem antes da pandemia, Não sei se você lembra que aqui era sucesso, lembra? Pois, você tinha comentado comigo que aqui era sucesso no Crato. Cícero de Rangel, a gente apelidou ele como Cícero de Rangel Galeno, né? Organizou tudo, fez toda a organização aqui no Bosco da Serra, nosso amigo Aurélio. Cícero de Rangel organizou, botou o Bartô Galeno, Bartôzinho, Cacai Banda e foi sucesso total. Graças a Deus, só alegria. Uma mensagem que você deixa pra todos? Deixa o meu beijo carinhoso pra todos. Sobra tanto que é o papo cabra.